Lucas, você sabe o que você vai fazer nesse momento, é muito doloroso. Explica pra gente o que você vai fazer. Não tem explicação. Então faça. Abaixa o bundinho. Vai lá. Alguém tem o bundinho que isso mesmo, vamos botar. Jean, o que você acha disso? Vai no ir. Não tem pra falar você. Ele vai apelar comigo dessa vez, eu já fiz com essa partida ali. Quase arranco os piercings dele fora. Se eu fizer outra vez, vai brigar comigo. Mas é pra dar com força. Você tem que tirar a cor. Deixa que eu tire a cor, cara, velho. Peraí, deixa. Você tem a cor que eu filmo? Não, tem que tirar de uma vez que ele nota, velho. Não, não dá, deixa eu fazer então. Deixa eu fazer então. Deixa eu fazer então. Deixa eu fazer. Não, 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 não. Olha só. Olha isso. Vou dar um mome da boca da mão. Tu está mesmo, Felipe? Vou dar um mome da boca da mão. Vou logo. Mano, o episódio ficou triste. Fechei, meu Deus. Ficou bravo. O meu são quinto, vai lá. O senhor? Ficou boladão, mano. Ficou boladão, ficou boladão, você vai dar um depoimento nisso. Peraí, deixa eu tirar o zoom, olha aí. E olha aí. Não dá pra tirar não, velho. Acorda! Ficou boladão, mano. Ficou boladão.